O ônibus Lilás chega ao litoral. O assunto para o repórter Newton Schiller. Newton, o ônibus Lilás está em Tramandaí nesse momento. Ele faz parte da operação Verão numa Boa e quem fala sobre este assunto agora é a Fátima Maria, que é chefe de gabinete da Secretaria de Política para as Mulheres. Muito bom dia, Fátima. Bom dia, bom dia aos espectadores. Então, que tipo de informações estão sendo prestadas no ônibus Lilás? O ônibus Lilás é um equipamento recebido recentemente pela Secretaria de Estadual de Política para as Mulheres, do Governo Federal, que faz parte de um programa. E o nosso objetivo com esse equipamento é levar informações às mulheres, nesse momento no litoral, a todos os tipos de prevenção à violência contra as mulheres e o acolhimento também em situações já acontecidas de violência contra as mulheres. Agora, quais são os casos mais comuns que têm chegado lá direto no ônibus Lilás? Como ele é um equipamento novo, que nós precisamos ainda familiarizar ele com a comunidade, principalmente nesse momento no litoral, é uma novidade, é muito um serviço de orientação. Até nos chegam algumas denúncias já de casos ocorridos e nós procuramos levar esse ônibus em cidades onde a gente já tem minimamente uma rede estabelecida para que a mulher, a partir daquela denúncia, ela possa já fazer os encaminhamentos, ser orientada para os encaminhamentos. E caso, como é litoral, férias, normalmente as pessoas estão naquele momento, naquela cidade, mas são moradores de outras cidades, nós também orientamos a procurar o serviço nos municípios onde nós já temos a política para as mulheres instaladas e a nossa rede também já funcionando de atendimento às mulheres. E até quando o ônibus deve permanecer em Tramandaí? O ônibus deve ficar em Tramandaí mais nos próximos dias, até o dia 17, depois ele segue para Capão da Canoa, até o final do veraneio nós ficaremos no litoral e depois ele deverá percorrer o estado inteiro, uma política permanente, um equipamento permanente de atendimento às mulheres, principalmente trabalhadoras rurais, quilombolas e pescadoras. Em Tramandaí, qual é o endereço, onde é que o ônibus está estacionado e qual é o horário de atendimento? Na verdade, ele já está em trânsito para ir para Capão da Canoa, já deve estar sendo deslocado hoje. Fica a cargo da prefeitura, faz um trajeto itinerante, passando beira-mar e também comunidades em torno da praia. Não é um lugar fixo? Não, a gente procura sempre fazer com que ele chegue nos lugares onde as pessoas também não têm acesso ao trabalho, não só para o público que está ali passando férias, mas também para a cidade de Tramandaí, Capão, enfim, onde o ônibus tem passado. Então, daqui a pouco ele chega em Capão da Canoa, é isso? Isso aí. Agora, e o litoral sul também vai contar com esse tipo de serviço durante o veraneio? Sim, a nossa intenção é de, como nos outros anos também, a operação ocorreu também no litoral sul, no mês de fevereiro deveríamos estar organizando já São Lourenço, Laranjal, Praia do Cassino, tudo em combinado com a prefeitura local, e nós também temos um fórum instituído no estado que define o percurso desse ônibus, muito combinado também com as mulheres da cidade, movimento social organizado, porque lá é que as pessoas sabem realmente a necessidade, onde ele deve passar e que público ele deve atender. Ok, obrigado então, Fátima, sucesso nessa empreitada.